O vereador eleito Wilson Ruiz de Oliveira, conhecido como Wilson Tomate, do PPS de Guaxupé, esteve na redação do jornal Jogo Sério nesta manhã de quarta-feira, 5 de outubro, quando externou seu contentamento pela conquista nas eleições municipais 2016. Mais do que isto, o político estreante na vida pública deixou claro o objetivo de trabalhar pela população, independente da ala político-partidária a que a comunidade pertencer. Evidentemente feliz pela conquista, Tomate é só sorrisos e gratidão em meio à energia para iniciar logo o trabalho. Queria que você falasse, Wilson, como você recebeu essa vitória. Com felicidade, com alegria, acreditado no meu trabalho, que eu estou na saúde há 20 anos, que o povo confiou, votou. Ele gostou lá para ajudar a população, fazer o melhor possível pela Câmara, fazer um serviço bonito. Muito popular, Tomate deverá embandeirar seu trabalho na área da saúde. Junto a isto, trabalhará pela melhoria da imagem da Câmara, um tanto quanto desgastadas, em função dos escândalos provocados por processos contra 12 dos 13 atuais legisladores. É, temos que mudar, fazer tudo diferente, ver se pode ser viável, ver alguém fazer para ensinar a nós a fazer alguma... Tem que aprender, eu acredito nisso, mas vem alguém fazer para nós no sábado, no domingo, trazer pessoas aqui para fazer... Eu acho que não precisa ir para fora, pode ser feito em Gostupé, tem que poder fazer aqui. Eleito com 505 votos, Tomate aproveitou a entrevista exclusiva ao jornal Jogo Sério para agradecer a população. Agradecer a toda a população, aos meus amigos, família, todo mundo que confiaram nesses votos que elegeu eu e estou aí agora para ajudar.